Olá pessoal, tudo bem? Nós precisamos refletir aqui sobre um tema muito sério, que é preconceito e viés inconsciente. Você quer saber como identificá-lo e o que a gente pode fazer para juntos combater esse preconceito? A neurociência já comprovou que o julgamento é algo inato do ser humano. Todos nós, a todo momento, estamos julgando. E o nosso julgamento acontece a partir da nossa experiência e da nossa vivência. Então, para a gente aquecer um pouquinho esse tema do preconceito, se tudo que eu faço, a lente que eu uso, é a minha própria vivência, e neste contexto que eu trabalho, por exemplo, no mundo corporativo ou em diferentes situações, eu vejo poucas mulheres atuando, negros atuando, o que é muito provável que aconteça é que quando eu me deparar com essa situação, o meu olhar crítico e de julgamento vá trabalhar em direção a essa diferença que apareceu. A marca de roupa reservas usou em uma de suas campanhas o tema diversidade. No lookbook, eles trouxeram pessoas que tinham síndrome de Down, trouxeram pessoas de diferentes religiões, trouxeram negros, enfim. Eles, de fato, representaram tudo o que podia existir ali de diversidade. O fundador da marca e presidente da empresa, Rony, contou em seu livro que ele recebeu o e-mail de um de seus clientes perguntando por que não havia naquele lookbook um homossexual. E o que ele respondeu para o cliente foi, quem disse que não havia? Quem disse que a diversidade necessariamente está estampada no rosto das pessoas? Então, a reflexão que Rony fez com este cliente foi que, em algum nível, todos nós sentimos preconceitos. Eu vou compartilhar aqui e assumir uma experiência que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa que me considero bastante engajada em promover diversidade. Eu participo e ajudo, por exemplo, o Fórum de Mulheres Negras do Mulheres do Brasil. Então, quero, de fato, ajudar a fazer com que essa representatividade chegue cada vez mais forte no mundo corporativo. Mas eu estive recentemente em uma clínica que tem um corpo de médicos e dentistas bastante diverso. E eu estava lá aguardando ser atendida. E toda hora entravam auxiliares na sala e me cumprimentavam rapidamente. E, de repente, entrou, então, uma mulher negra e me cumprimentou e eu, Oi, tudo bem? E continuei ali aguardando. Ela falou, tudo bem. Eu sou a doutora que vai fazer o seu atendimento. Confesso que, naquele momento, eu pude observar que eu não esperava que uma mulher negra fosse a doutora que fosse me atender. Isso é minha culpa? Não. Como diz a neurociência, isso é o resultado do acúmulo da minha experiência. Muito provavelmente, eu não tinha me deparado até então numa clínica de dentistas com profissionais negros fazendo o atendimento. É claro que, neste caso, o preconceito não se transformou em discriminação. Porque eu fiquei muito feliz que ela pudesse fazer o meu atendimento. Mas me acendeu essa luz e, então, eu resolvi gravar este vídeo. Para dizer e trazer aqui para a nossa reflexão que a gente, sim, tem em nosso olhar aqueles lugares ou aqueles passes livres em que a gente entende que a diversidade faz parte e ela pode existir e aqueles outros em que a gente acha que não pertencem a determinados grupos. Eu ouvi, por exemplo, uma amiga dizer, uma amiga mulher dizer que ela estava em um voo e quando anunciaram que a comandante era uma mulher ela estranhou. Então, veja, o preconceito não quer dizer que ele parte necessariamente de uma pessoa que esteja em outro grupo. A gente estava falando, neste segundo caso, de uma mulher que também estava espantada ao ver uma outra mulher pilotando um avião. Por quê? Na nossa pré-concepção a gente entende, eventualmente, que aquele não é o lugar que uma mulher deveria estar. O ponto principal é a gente não partir para a discriminação, obviamente, mas a gente refletir em quais outras situações a gente continua com essa lente da restrição, do preconceito. Então, trazendo para a prática, se eu estou formando a minha equipe ou contratando uma pessoa, será que eu fiz um teste de qualidade no meu processo seletivo? Será que eu nem me passou pela cabeça considerar mulheres, negros ou homossexuais no meu processo? Isso porque, como eu falei, às vezes é inconsciente este viés que a gente tem. E é por isso que a reflexão se faz cada vez mais necessária. Então, eu gostaria de falar que contem comigo nesta causa e eu gostaria de saber o que você pode fazer hoje para entender se na sua vida, no seu convívio, na sua atividade profissional, você também está promovendo a diversidade, que também, comprovadamente, já foi mostrada, que traz muitos ganhos. financeiros, de ideias, de soluções e de clima. Vamos juntos continuar refletindo sobre temas importantes, como esse da diversidade? Assista um vídeo que eu já gravei aqui e deixei separado para você. Aproveite e inscreva-se no canal agora e acione o sininho também para ser avisado sobre os próximos vídeos.